Para falar agora sobre a grana que terão direito os clubes que participam da Libra. O Estadão soltou uma projeção que está fazendo enorme barulho. Antes, só contar que o presidente do Corinthians, Augusto Mello, participou do programa Os Donos da Bola, do Neto, nessa quinta-feira, na Bunch, e admitiu que as conversas com a Globo e a Libra estão avançadas. A frase do presidente abre aspas, estamos conversando com a Globo e a Libra. A gente quer chegar num denominador com as duas empresas. Falta pouco para chegar a esse acordo. Até segunda-feira a gente deve anunciar uma das maiores parcerias do futebol brasileiro. O Estadão colocou o Corinthians nessa projeção de faturamento da Libra. Importante contar que é só uma projeção. Até consultei um dos presidentes de clubes citados, e a pessoa disse que esses números não fazem tanto sentido, levando em consideração que o valor da TV aberta vai ser dividido 40% de maneira igual, 30% de acordo com a classificação do final do campeonato, e ninguém sabe qual vai ser a classificação final, além de 30% de acordo com jogos transmitidos. Tem também um percentual importante do pay-per-view. Acho que é aí que faz a diferença aqui. Por exemplo, o Flamengo ficar em primeiro, o Palmeiras em segundo, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Red Bull e Bahia aparecerem nessa sequência. Mas queria apresentar os números para vocês. O Flamengo aparece em primeiro nesse ranking, 198 milhões de projeção para 2025. Só que esse valor é bem inferior aos 275 milhões de reais que o Flamengo recebia na temporada passada. O Palmeiras aparece em segundo, um acréscimo de grana. Ele salta de 163 milhões para 191 milhões de reais. Corinthians, em terceiro lugar, perde dinheiro. Cai de 187 milhões para 173 milhões para 2025. Quarta colocação do São Paulo, outro que tem um acréscimo. Salta de 112 milhões para 150 milhões. O Grêmio, em quinto, perde grana. Sai de 170 milhões para 145 milhões de reais. O Atlético Mineiro aparece na sequência com sempre 38 milhões. O Red Bull Bragantino com 104 milhões. O Bahia com 95 milhões. Não consigo confirmar para vocês se esses são os números reais. Até porque, como eu contei, há uma série de coisas que vão depender dos acontecimentos. Mas se esse quadro for real, há, na verdade, uma distribuição de dinheiro de forma muito mais igual do que no ano de 2023. Em que o Flamengo embolsava 275 milhões de reais e o Bahia faturava 72 milhões. E você, o que pensa sobre essa nova distribuição? Use o espaço para comentário e avalie. E você, o que pensa sobre essa nova distribuição?